editando variáveis. Como dito na aula anterior, o VBA tem algumas variáveis reservadas, então nós não podemos utilizar. Então, irei ensinar como a gente faz essa alteração. Então, nos recursos, ficará um arquivo, txt, que terá essa informação. Essa informação você vai copiar, ok? E colar logo acima da sub. Então, eu dei um espaço e agora eu colo. Ela já está comentada, inclusive. Aí você me pergunta, ah, eu vou precisar decorar isso daqui? Não, simplesmente você vai armazenar isso daqui como se fosse um canivete suíço. Algo comum, situações que a gente sempre utiliza. Então, já deixa salvo isso daqui. Inclusive, você pode deixar salvo todo esse código, depois que a gente alterar, porque essa parte aqui é padrão de todos os SAPs, tá? Então, na sua empresa, no seu sistema aí que você for conectar, ele vai estar com essas informações aqui. Se a gente já deixar editado e precisar fazer uma conexão, é só puxar lá do que eu chamo de canivete suíço. Então, aqui, note que eu coloquei algumas, declarei algumas variáveis como públicas. Coloquei o option explicit e estou declarando aqui public e passando as variáveis, sendo o appl, o SAP Guia Alto, Connection, Session e WS Script, que justamente a única que está sendo alterada aqui, de fato, é application, tá? Eu estou abreviando para appl. Apenas para não ficar com o nome que é reservado para o sistema. Então, o que nós faremos? Vamos pegar a síntax que está com application e substituir por appl. Então, vou dar um ctrl-c aqui. Então, esse primeiro application a gente substitui por appl. Esse segundo application a gente substitui por appl. E esse daqui a gente também substitui por appl. Pronto. Basicamente é isso que a gente precisa fazer. Você pode agora copiar essa informação, colar no seu bloco de notas e deixar salvo aí. Toda vez que você precisar acessar o SAP, se conectar com o SAP, você já tem o código pronto. Vamos testar? Na prática. Então, vou deixar aqui o meu Excel aberto de fundo e só recapitulando o script que eu gravei. Então, ele faz a conexão com o SAP e aqui de fato é a rotina, né? Rotina gravada. Então, tudo que está aqui abaixo, após ele se conectar ao SAP, tudo que está aqui abaixo são as instruções que a gente foi fazendo clicando na tela e o SAP foi gravando, tá? Então, aqui vamos minimizar esse código para a gente ver aqui em background, aqui no fundo, se vai rodar. Então, eu vou dar um play e o que tem que acontecer? Ele tem que entrar na transação SM30. Vamos lá? Play. E perceba que ele entrou na transação SM30. Ou seja, já estamos conectados ao SAP, agora a nossa conexão não tem mais problema porque a gente substituiu aquela variável que era reservada do sistema por essa variável, que é uma abreviação, mas que funciona. E a partir disso, agora nós estamos conectados, ok? Então, aqui a gente editou as variáveis. Na próxima aula, a gente já começa a gravar um script mais robusto, interpretá-lo e fazer as devidas modificações para que ele faça inserções de forma automática. Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Obrigado.